O prefeito do prefeito Fábio Gentil aqui é o terreno onde vai ser construída a escola do Santa Terezinha, do residencial Santa Terezinha. Prefeito, deixa eu vir pra cá, deixa ela vir. Sim, sim. Estamos visitando aqui o terreno onde vai ser construída a escola do bairro Santa Terezinha, do residencial Santa Terezinha. O prefeito Fábio Gentil está fazendo uma visita aqui ao local. Foi anunciado agora há pouco, nas festividades alusivas a 199 anos de adesão de Caxias à Independência do Brasil. E ele está fazendo aqui a visita já, dando pontapé inicial para essa obra muito importante aqui, que vai assistir a escola com seis salas de aula e vai assistir a comunidade aqui. E atualmente estava numa escola pequena, mas vai ganhar uma escola maior agora aqui. Obrigado.